o salve salve galera do YouTube aqui quem fala o Sturge e cá estou aqui mais uma vez trazendo mais um episódio de GTA San Andreas para vocês e eu tenho que parar de ficar falando isso vai demorar muito para começar o vídeo né falando assim e vamos continuar aqui com a história do CJ já que nós chegamos aqui em San Fierro e vamos aí começar a primeira missão de San Fierro ele chegando na parada friend hello traveler relax man you're really killing my fucking vibe here Bem, eu me desculpe que estou me desculpando com a tua vibe, velho cara Mas eu não posso esperar para pegar minhas mãos naquele múteo e com a tua coisinha Minha coisinha? Você vai desculpar minha família? Meu maluco, velho Eu estou apenas me desculpado por todos nós Eu quero dizer, olha, nós estamos em um lugar estranho Nós temos uma coisa com a nossa nome E por uma vez Eu tento fazer alguma coisa melhor para essa garage E não é mesmo uma garage Então faça isso em uma garage Oh, essa é uma ótima ideia, irmão Por que você não desculpe? Você sabe o que, Carl? Você é um idiota Sua vida toda você queria algo por nada Agora você tem algo e você não sabe o que fazer com isso Nós vamos fazer isso de boa Nós vamos ajudar, certo? Nós temos a sua volta, CJ Você vai desculpar, cara Duas de vocês Uou, cara, a energia aqui é fantástica Maluco Retardado Andar com esse otário? Não, ele é da hora, é um cara firmeza É um otário, não? Vamos lá, cara Há esses dois caras que eu conheço Estavam trabalhando com engenheiros marinas Até que a mob comprou o seu negócio em Vice Agora eles tentam fazer o seu negócio Por fazer qualquer trabalho Eles são um pouco estranhos por seu hábito Mas a água não vai entrar no caminho De suas habilidades com engenheiros Nós vamos pegar o Jethro primeiro A última vez que eu ouvi Ele estava trabalhando em uma garagem Em Basin O O O Que nem eu ia falar, né? O engraçado é que assim No GTA 3 Quando... Continuando, né? O que eu estava falando No GTA 3 A explicação do Cloud ser mudo Foi que... Eita porra! Foi... Nossa Que surpresa Foi que... A Catalina Quando deu um tiro nele A queima-roupa, né? Acertou as cordas vocais dele Só que No GTA San Andreas Como vocês podem ver Tipo, ele já era mudo Então... Tipo... Ah, deixa eu continuar Depois eu falo Ei, Jethro Hop in, man Eu lendo você um verdadeiro trabalho Ei, aí, Trish, dude Oh, man Do... Do eu oi você? Porque eu sinto Eu pagou por essa weed, dude Não, man Nós estamos bem Eu acho Jethro, Carl Carl, Jethro O que é, man? Podemos ir por o hospital? É lá em Santa Flora Distrito Oeste de aqui Sim Você está morto? Não O que eu estava falando? Ah, do GTA 3, né? Como vocês podem ver O Cloud aqui no GTA San Andreas Ele era mudo mesmo Então Aquela teoria Que a... Teoria, digamos assim Não foi feita por fãs, né? Foi a Rockstar mesmo Que falou Se eu bem me lembro, né? Foi a Rockstar que falou, né? Comentando Que o fato do Cloud ser mudo No GTA 3 Foi por causa Do tiro Que a Catalina deu nele, né? Só que Como vocês podem ver aqui No GTA San Andreas Ele já era mudo Mesmo antes Da Catalina Dar um tiro Na... Na cara do... Do Cloud, né? Então A teoria dele ser mudo Pelo tiro É falha, né? Digamos assim Ai, caralho Eu tô seguindo O minimapa ali, cara Eu não lembro Eita, polícia E aí, polícia Cara, eu tô pegando Uns caminhos aqui Meio nada a ver, né? Normal Então vamos lá Chegando no hospital Vai falar alguma coisa? Não? Vambora O que nós estamos aqui Para, de qualquer forma? Nada Oh, não olhe Cover sua face Think about A Yellow Rubber Duck Você está caindo De novo Certo Ok Eu já vi Vejamos ver se Nós podemos encontrar Dwayne Ele está trabalhando A hot dog van At the tram Terminal In King's Come on, cara O que é isso? Você não quer saber Ok, vamos lá Foi até ali Viu que saiu uma van Chegando ali No bagulho de hot dog Vai rolar treta Pelo jeito Vamos lá É totalmente F*** Por que? O que está acontecendo? Meu amigo Carl Está abriendo A chop shop Jethro está E como você? Ah, sim Legal, cara Eu tenho alguma coisa Para cuidar Primeiro Então Você me diga Onde vocês vão estar E eu vou encontrar Esses caras Onde está O garagos Está na terra Na Doherty Eu vejo vocês Depois Ok, próximo stop Cop station Aí tem que ir lá Nos policiais Para comprar eles Eu acho Porque já que vai abrir Um desmanche Se a polícia Ficar sabendo Que é um desmanche Quem vai se fuder Na parada ali É nós Entendeu? Então tem que avisar A polícia Ó, nós vai abrir Um desmanche ali Entendeu? Sacou? E Queremos que você Dê barra limpa Para a gente Certo? Porque, né Nós sabe Que é Proibido E tal Então tem que dar uma Né? Tem que dar uma Uma migué É pra gente É tipo isso Entendeu? Só que a gente Vai tentar Comprar eles Acho Vamos ver Ok Você sabe A drila Não se sente Interessante em Nada Ah, não É o fã Em sua mente Ok Estamos bem Para ir Onde é o próximo Space Head? Tem um Electronics Que eu tenho Deixas Com Ele Vai No nome Zero Ele pode Fixar Um supercomputê Com um Paperclife Ele tem Sua própria Mas ele sempre Precisa Para ajudar Os caminhões Através Along The path Uma coisa Que eu queria Saber O que está acontecendo? True? Quem ele fez? Não Não Vá lá Escute Jethro O que se eu Te disse Que nunca Fomos para a Terra O JFK Vive na Escolaire Com a Janice Joplin E a única Rezão Por que Temos Em uma Guerra Há 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 Eu acho que você colocou outro microfone, Doc. Bom, mantenha-se assim. Eu queria saber de vocês, seria legal se eu fizesse as missões do Zero? Porque tecnicamente as missões do Zero não são obrigatórias. Você faz se você quiser. Então eu queria saber de vocês, vocês acham que seria legal eu fazer as missões do Zero mesmo não sendo obrigatório? Vamos lá falar com esse doido aí. Deixe-me alone, Berkeley. Isso é stalking. Oh, hey, truth. Come in. Eu vou te enviar enquanto conduzimos. A casa, James. Filha da puta. Para a casa, James. Zero, Zero, Carl. O que é? Carl aqui está abrindo a garagem ao redor da quarta. Eu disse que você é o cara a falar quando se trata de eletrônica. Na verdade, eu sou o único homem a falar com ele. Grade A tip-top genius. É eu. Deixar o cara aí. Porque vocês sabem, vai rolar as missões do Zero para a gente tentar ajudar ele e tal. Se vocês quiserem que eu faça essas missões, eu acabo fazendo. Beleza? Vamos lá. Sem enrolação. Com o carro todo fudido. Com o carro todo fudido. Eu acho que eu encontrei um jeito para nós nos pagarmos. Eu não vou para ir no college para estudar no accountão. Não, idiota. Property. Decorando não exatamente exatamente o meu negócio. Não. Property development. Olha. Você vai a dumpo assim, fixe isso e vendê-lo. Ou, melhor. Você tornou a propriedade em um negócio. A snowball vai maior. Eu não sei, sis. Isso tudo parece grande para mim. Olha, Carl. Esse lugar vai ficar em seus pés. E quando isso faz, nós vamos ter dinheiro. Se você quiser fazer algo de você, você tem que deixar o seu dinheiro funcionar para você. Olha. Eu não queria saber onde está. Olha. Vocês dois se concentram na garagem e deixem eu funcionar a propriedade, ok? Isso. Mano. Você escolheu. Eu estou com ela. Missão concluída. Aí vai ter... Ainda vai... Não está liberado, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Tem umas casinhas vermelhas, né? Essas casinhas vermelhas são as propriedades que eu posso comprar futuramente, né? Para que eu possa ganhar o dinheiro por fora, né? Que nem aqui na... Na... Grove Street. Eu ganhava um dinheiro por fora aqui, né? É aqui, 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 né? Porque eu ganhava o dinheiro das drogas, tal, pá. Agora eu vou ganhar dinheiro pelas casas, né? Vou comprar as casas. Vou comprar os estabelecimentos e daí ganhar o dinheiro por fora, né? Então, próxima missão. Ah, é o têmpene, filha da p***. É, ele tá certo, mano. Ninguém entrega os parça, não. É, ele tá certo, mano. Pra você ver, né? O cara querendo que eu entregasse uma... Oh, oh, oh. Não é assim não, maluco. Deixa eu pegar um carro emprestado aqui. Alguém pode me emprestar um carro? Pode ser você, taxista. Eu não queria roubar seu... Humilde... Carro de trabalho. Mas... Você não me deixa escolha. Ah, a polícia tá atrás, mas não precisa. Foda-se. Não vai ficar atrás. Daqui a pouco eu despisto ela rapidinho. Então, vamos até o advogado, né? Falando que o advogado tá no hotel. E como eu tava falando, né? Se vocês quiserem que eu faça as missões do zero, deixa aí nos comentários que eu faço, tá? Porque elas são opcionais. Não quer dizer que eu sou obrigado a fazer. Eu faço se eu quiser. Eu, sinceramente, eu irei fazer. Tá? Porque... Eu quero fazer. Eu sempre fiz essas missões. Eu quero saber de vocês. Vocês acham que seria legal eu fazer ou... Ou não? Só fazer as missões da história. Deixa eu ver se isso é o que eu tô pensando lá. Era a missão que eu tava pensando. Aí eu tenho que ir até o estacionamento. Pegar a roupa do manobrista. E esperar o carro do advogado. Ok. Pronto. Resolvido o problema. Não, peraí. Deixa eu estacionar, né? Bonitinho aqui. Peraí. Pronto. Está estacionado. Não tá um estacionamento bonito. Mas está estacionado. Agora eu tenho que ir pegar o carro do advogado. Eu acho que eu vou colocar uma bomba no carro do advogado. Vamos ver aqui. Eu já falhei uma par de vez. Eu já falhei uma par de vez nessa missão, cara. Quando eu joguei, né? Primeira vez. Até outras vezes também que eu joguei. Eu falhei uma par de vez. Ok. É um carro azul. Lá vamos nós. O carro vem de lá, se eu bem me lembro. Ah, identifique o carro do advogado e entre nele. Que obviamente, né? Não é esse porque é azul e esse é bege, vermelho, marrom. Sei lá. Cor de burro quando foge. Faz um trocidão. É. Foi o primeiro. Pelo menos é cinza Na minha percepção é cinza Cadê o advogado? Ele vai vir, daqui a pouco ele aparece Não é aquele Tô olhando se não aparece nenhum manobrista Eu tenho que trocar de roupa Trocar esse visual também Parece ser no Wesley Snipes Mas tem que mudar esse visual Acho que é aquele ali Aquele ali Não vai aparecer ninguém, nenhum manobrista Minha vez agora Eu acho que é esse aqui É esse mesmo Dá licença, rapaz Ok Até a garagem Onde as drogas estão plantadas Não posso estourar o carro Dirigir de boa Acelerando, que não é um maluco Aqui eu viro na direita Onde o táxi virou Entro aqui, pra não bater em nada Tomar um leve cuidado Porque tem tempo Se eu bater Eu tenho que ir até o pen spray Ah, filha da puta Só porque eu falei Cara, esses NPC É um bando de filhos da puta Acho que dá tempo De eu ir até o pen spray Ou senão Eu poderia fazer o código De... Não Não vou fazer isso Foi consertado Beleza Plantou as drogas Mantenho o carro intacto O advogado irá anotar Claro Já que é pertinho Vamos fazer o mesmo caminho de volta Tomando todo o cuidado possível Porque esses NPC Tem que ser estudado pela NASA Porque, sei lá NPC em jogo Foi criado pra te fuder Isso sim NPC nos jogos É criado pra te fuder Porque você pode estar O mais apressado possível Eles vão te atrapalhar Não estão nem aí Eles querem ferrar com a tua vida É isso que ele foi criado Pra ferrar com a tua vida Ok Dá licença aí, rapazes Porra Ó, tem até a... A boa moça ali Estaciona o carro na vaga Marcada Meu carro tá ali ainda? Não Já roubaram meu carro Caramba, hein Ok Tá estacionado Vou pegar esse carro aqui Emprestado Que eu gosto dele Eu acho ele bonito Parece um golzinho Vambora Deixa o manobrista ali Vamos até a marca Tem que ir a pé Olha que caralho, hein É assim que você Ferra com a vida de alguém Eu vou ter o seu bad Você moron Calma Você encontrou algo ali? Você encontrou algo ali? Você encontrou algo ali? Você encontrou algo ali? Ele tem metade do México aqui Deve ter dois tons de Mary aqui O que? Mas eu nunca vi Como poderia ser? O cara perdeu o bagulho da OB, hein Se fodeu Eu posso trabalhar de manobrista agora Entro naquela marca Posso trabalhar de manobrista Olha lá Entra na marca de estacionamento Manobrista Para acionar as missões de manobrista O uniforme de manobrista Foi entregue no seu armário Você pode tentar novamente Todas as segundas e sextas Segundas? É, as segundas e sextas Beleza Vou comprar Eu só vou comprar a loja do Zero Empresta a bicicleta aí, maluco Eu vou comprar a loja do Zero Daí vai liberar as missões dele Aí eu quero saber de vocês Vocês achariam legal Que eu Fizesse as missões dele? Ou, sei lá Deixa quieto e não faz Tipo, fazer em vídeo Não fazer offline, tá? Offline é fácil fazer Mas em vídeo Vocês gostariam Que eu fizesse em vídeo As missões do Zero Ou não? Isso vem de vocês Tirando Se alguém falar Ah, mas faz em live Cara, não tem como Fazer em live Tem, tem Só que aí Eu tenho que começar do zero Mas eu tô com Um certo problema Na hora de configurar O emulador De Playstation 2 Então Não tem como Fazer live ainda De GTA San Andreas E Por que que eu não faço Pelo videogame? Porque eu não tenho A placa certa A placa de De live stream Pra fazer do videogame Então Não tem como Fazer em live Caso alguém Fale pra eu fazer em live Não tem como Por enquanto não Até eu resolver O problema do emulador Ih, eu não tenho 30 mil Deixa pra depois Então Eu tenho 23 mil Mas não 30 mil Depois eu compro Então eu espero Que vocês tenham entendido Tá? Vou finalizar o vídeo Se vocês gostaram Do vídeo Deixe seu like Seu favorito Compartilha Nas redes sociais No Quinto dos Infernos Sei lá Facebook Twitter Instagram Whatsapp Sei lá Compartilha Onde vocês achar Legal de compartilhar É O link do canal Tá na descrição Caso alguém queira conhecer Né Pra você aí Que não conhece O canal Né Tá Aparecendo aí De De gaiato No canal Não sabe quem Sou idiota O link Tá aí na descrição Clica no No ícone do canal Também Você vai Conhecer, né Se você acabar gostando Só se inscrever Beleza O que mais? O link da playlist Né De GTA San Andreas Tá na descrição Aí Pra quem quiser ver Os episódios anteriores Ou até mesmo Os futuros Nossa Que mentira Caiu, hein O link da playlist Tá na descrição Vamos lá CJ Corre nessa porra O foda Que pra eu fazer ele correr Eu tenho que Colocar o controle Em cima da perna E ficar apertando rápido Então vamos aqui Eu tô vindo até o cabeleireiro Porque eu quero Mudar o corte de cabelo Né Porra As redes sociais Também tão na descrição Tá, facebook Facebook, twitter Caso alguém queira seguir Que eu acho até melhor Você fazer isso Porque A porra do sininho Do youtube É uma merda Né Como eu já falei Tem Tem vídeo Tem canal que eu sou inscrito E eu só recebo A notificação Três dias depois Que o cara postou O vídeo Aí é chato Né Porra Aí eu tenho que ficar Sei lá Tem que arrumar Novas maneiras Né Cara Só tem uns cabelos Aqui Meio nada a ver Né Mano Esse aqui O que é isso É um afro Ah É um Vou ficar com isso Pronto Ah Então é isso Tá galera Eu vou trocar de roupa Aqui Vocês não vão ver Obviamente Mas eu vou trocar de roupa E daí eu continuo No próximo episódio Obviamente Né Então é isso Obrigado pra quem viu Esse vídeo Pra quem não assistiu Obrigado também Pra quem acompanha o canal Nos vemos em um próximo vídeo Pra quem não acompanha Nos vemos em um futuro Não muito distante Beleza Deixa eu marcar a loja de roupa Aqui mais próxima Que é Eu vou aqui Só pra ver que loja Aqui é E É isso aí Tá galera Obrigado mesmo A todos vocês Pra quem acompanha o canal Nos vemos em um próximo vídeo Pra quem não acompanha Nos vemos em um futuro Não muito distante E eu não faço ideia Se eu já falei isso ou não Mas é isso aí Valeu Falou Fiquem bem E Cambo deslido E aí Brasil E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri